Olá meninas, bem-vindas a mais um vídeo. Em primeiro lugar peço desculpa para andar um pouco alugente e agora também um pouco pela qualidade do vídeo, mas eu estou a gravar a telemall porque vamos ser sincera, está interligado que mesmo assim eu ando bastante desmotivada, eu parei de gravar, eu parei de assistir, eu é rara, agora a pessoa até mesmo que eu assisto vídeos muito muito raro, mesmo as pessoas que eu mais gostava, tipo, eu não tenho ido ao YouTube, que é mesmo assim, porque eu fiquei um pouco desmotivada, a culpa por vezes não estou a dizer que é vossa ou, opá, não me sei explicar, eu, quem é em mim, aqui mesmo abaixo, enfim, fiquei-me a sentir um pouco cansada, opá, não me sei explicar ao certo, desculpem por isso e eu estava, eu amanhã vou para o azibu, não reparem minhas unhas, mas eu tirei o gel e pintei com brunis normal, mas que mal elas estão bem lascadas, então, o brunis tem na hora, que é mesmo assim, e amanhã vou para o azibu, quem me conhece, quem já é subscrito antigo, não sei se se recorda, é óbvio, mas eu, todos os anos eu vou azibu, eu gosto, o azibu fica em Trás-os-Montes, é a barragem do azibu, eu amo aquilo, eu sinto-me em casa lá, eu realmente é um lugar, pronto, não tem explicação a maneira como eu me sinto lá, e nós vamos amanhã, e eu estava aqui a preparar algumas coisinhas dos meninos para levar, e decido então, olha que engraçada, apetecia-me gravar, mas tipo, estou a entender, nem arranjo nem nada, aliás, eu não vou aparecer neste vídeo, peço desculpa, mas eu estou de pijama, estou toda descabulada, porque eu estou a preparar tudo, comida, para a gente levar, e já são dez e pouco da noite, eu já deitei os meninos e tudo, eles já estão a dormir, e como eu estava a preparar as roupas, eu decidi gravar, para vocês verem o que eu, o que eu leio, porque assim, parece muita coisa, e até é, só que, ainda falta aqui algumas coisas, só que na verdade, tipo, eu não vou à Praia do Porto, entendem, que em 20 minutos eu estou lá e em 20 minutos estou cá, entendem, é super rápido, eu vou para Trás-os-Montes, que no mínimo demore sempre uma hora e meia, a distância é longa, tipo, não tem shoppings, não tem absolutamente nada ali à volta, entendem, que como no Porto, se eu fosse para Matosinhos, imaginemos para a Praia, qualquer coisa pegava e ia ao Norte Shopping, que é pertinho, ou mais shopping, e pronto, se fosse necessário alguma roupinha, desenrascava, ali não é o caso, então, eu prefiro prevenir do que remediar, e eu vou-vos mostrar, então, o que é que eu estou aqui a preparar para os meninos, ok? Para além da roupa que eles vão levar vestidos, porque, há uma hora e meia, eu digo que é uma viagem longa, é, mas, é incrível eu dizer que é uma viagem longa, quando eu já fiz 10 e 12 horas de carro, e eu vou de férias para setembro e vou fazer 6 horas de carro, desta vez, eu vou ficar em Portugal, eu vou para o Algarve, e eu estou a pensar em gravar tudo para vocês, ok? Eu estou desanimada, mas estou a ver se eu gosto de gravar, vocês sabem disso. E, por exemplo, eu estou desanimada, mas, adeceu-me gravar, tipo, está a preparar isto, a dizer, sai, eu vou gravar, quero gravar, gravo com o telemóvel, vai já para o YouTube, eu não quero saber de qualidade, opa, aliás, eu estou a ver no ETA, acho que até tenho, sim, alguma qualidade, não é aquela normal, que eu preparo softbox, que eu preparo microfone, que eu preparo 30 por uma linha, que eu preparo a Canon, não, é mesmo de iPhone, com a luz do telemóvel, e vamos lá, apetece-me gravar gravar, por isso, eu vou gravar. Ok, então, vamos começar, sem mais rodeios, porque já vem quase 4 minutos, então, o que eu tenho aqui? Aqui eu coloquei, para além daqueles bombar vestidos, não é? Eu coloquei mais um par de meias extra, um para a Leonor, e outro para o Martim, porque é para depois, quando viemos, ir embora, para eles não meia, porque eles não são muito adeptos, adeptos de onda sem meia, entendem? A Leonor gosta, mas, por exemplo, eu não sei, eu acho que vai estar calor, mas vai que, de repente, dá um frisinho, ou eles sentem um pouquinho frisinho, então, eu levo, ou porque é a minha tara com meias, gente, porque eu, pode estar um calor de caraças, eu vou-vos mostrar, está calor, eu estou com estas meias grossas, gente, eu tenho um problema com isto, eu fui, não me esqueço, eu fui de lua de mel para a República Dominicana, que estava um calor de caraças, aliás, mal se íamos do avião, estava um bafo, tipo, não conseguíamos respirar, entendem? Mas, eu tenho que levar sempre um ou dois pares de meia, vai, que precisa, tipo, pode-me faltar qualquer peça, mas, a meia, não, eu vou de férias, no verão e tudo, levo sempre um ou dois pares de meia, sim, provavelmente não vou usar mesmo, mas eu tenho que levar, porque eu sinto-me segura com isso, e eu faço mesmo com os meus filhos, eu fico segura, então, levo uma pretinha para o Martim, e levo uma poliadora, porque eles já vão com a deles, não é bom de sapatilhas, mas, na viagem, eu tenho sempre calçaduras, vão só de meias, que vão mais confortáveis, então, para vir, não é, às vezes já vão estar sujinhas, suadinhas, e um par de meias para cada um. Aqui tem o biquíni da Leonor, já é antigo, já tem três anos, mas, ao que vai rolar também este ano, que é assim, bem, ele é super confortável, tem aqui, a parte de cima, tinha aqui também uma ancorazinha, já saiu, e gosto, ela também tem de amarrar, mas eu prefiro isto, eu não vou vestir isto aqui em casa, só mesmo lá, a coquinha até que poderei vestir, mas, até penso que não vou vestir, mas, eu estou a ver, aperta assim, não dá o nome, nem não pode brincar, nem gostar a qualquer lado, tipo, eu gosto. Então, só vou levar um biquíni, não acho que seja necessário levar outro, porque, se eu ver, porque a gente vai comer mesmo na praia, eu vou gravar para vocês, gente, se eu ver que vai ser necessário, por algum motivo, eu tenho-lhe o biquíni, para a gente comer o que a sala estiver desconfortável, porque aquilo, gente, não é praia, não é água salgada, que é sempre muito desconfortável, é o azibo, é água doce, a barragem é rio, entendem, não é, enfim, para a Lenor, aqui tem duas camisolas de caviar, tanto uma como outra, eu levo duas que, lá tem um arrelote, muito provavelmente a gente até pode ir comer no cachorro, ou beber no cafezinho, entendem, depois do nosso almoço, e gelados, e assim, entendem, então, para a vestir e mesmo para depois vir embora, entendem, vai que ela suja uma, para não dar sujinha, tenha outra, se a gente for dar uma voltinha ali perto, se não quiser, está sempre lá, então, é mesmo para prevenir, não significa que ela vá usar as duas, eu acredito que ela só vá usar uma, mas, contudo, não é, vamos levar duas que alguma coisa, por vezes, pode acontecer, e para condizer tanto numa, como na outra, eu tenho aqui dois calções, tenho estes aqui, assim que eu achei um amor, e tenho estas leggingzinhas, assim, maiorzinhas, que é pelo joelho, entendem, com a mesma maneira do, das camisolas, sabem, ela, ela, pronto, pode sujar, e eu não gosto que ela ande assim suja, se a gente precisa de ir a algum lado, ou o que, se alguma coisa acontecer, porque temos que pensar sempre em tudo, alguma coisa, pode sim acontecer, seja necessário ir a um hospital, alguma coisa, desculpa, então, a mamãe está a carregar, e, num bairro suja, de gelado, porque ela diz logo que é gelado, ou mesmo com areias, enfim, sempre. No caso de estar um pouco frio, ou que é que a menina tenha frio, ou depois de cida e água, ou quando a gente vier embora, estiver fresco, que eu acredito que isso não vai acontecer, mas eu levo-lhe uma legging de calça, entendem? É como eu digo, mais vale para o menino que remediar, qualquer coisa vem para trás, e pronto. Da Linor é só isso, falta o chapéu dela, mas o chapéu, vou ser sincera, não serve, o do ano passado, não serve, eu tenho no carro que foi de, hoje a gente anda a passear, mas não é dela, tipo, é de Filipe, é um preto, mas dá bem para apertar, e é o que ela tenha andado, ainda não comprei, e, tipo, numa boa, vai ser o que ela vai usar. Agora, aqui para o Martim, que é o que está mais incompleto. Ah, e na Linor também, como a gente está a pensar em ser de casa por volta das 7, 7 e meia, falta um casaco, que está aqui, um casaco, destes de grapuço, quentinho, sabem, mesmo se lá estiver fresco, com a cabeada, vai o casaco também. No Martim, tenho aqui um chapéuzinho, a mesma maneira da Linor, isto aqui é uma t-shirt, eu levo esta, que diz mais ou menos que as duas calças, eu levo uma regata, uma cabeada, então, se é mais calor, ou se sejar, enfim, é a mesma história. Eu levo também dois calções, levo este aqui, do Homem-Aranha, eu levo estes aqui, que são do Porto, são do Porto, ele tem equipamento do Porto, e vou levar só os calções. E também vou levar calças de fato treino, mas como ele esta semana esteve doente, ele usou-os, porque eu só tenho duas, na verdade, e eu tenho mesmo que comprar roupa agora mais para quando vier o inverno e assim, esse tipo de roupa, e está na máquina a lavar isso, como o casaco azul marinho, que diz bem, do mesmo género da Linor, só que todinha azul marinho, que é o que diz bem nestes conjuntinhos. E para estrear, está engelhado que a Linor já esteve a brincar com ele, gente, eu comprei na Primar com um poncho, só que, eu vou-lhes dizer, eu acho que isto não vai dar certo, entendem? Eu não comprei para o Martim, só comprei para a Linor, não é que o valor fosse muito, foi 6€, já comprei há bastante tempo, mas é das princesas, ela viu, ela queria, então isto é de tecido mesmo de toalha, é bem fininho, gente, bem, bem fininho mesmo. E eu vou levar para experimentar, porque é tal coisa a gente depois vai de férias, para eu ter certeza se realmente gostei, se acho que me serviu para alguma coisa, para comprar outro também, para o Martim, e provavelmente dois, não é? Mais um Palinor e dois para o Martim, para ter suplente, vocês entendem? Ele é assim, ele é bonitinho, ele é das princesas, bem, tem carapuço e atrás diz 100% Princess, eu tenho uma coroa, só que na verdade eu vou-lhes ser sincera, eu acho que isto não vai fazer efeito, porquê? Isto é mesmo tipo uma toalha, bem, se eu tenho o sítio de carapuço, até pode fazer efeito, a gente mete isto na criança, o carapuço na cabeça e tal, para ela andar assim, mas eu acho que seria mais prático, que eu acho que isso, pelo menos eu tinha a ideia que isso existia, gente, só que eu não abri na Primark, não tinha nenhum aberto e estava todo fechadinho, entrou-se direitinho, tinha a ideia que havia tipo uns cozidinhos aqui, entendem? Tipo, ficasse tipo vestidinho, eu preferia que fosse assim, mas este realmente não é, eu acho que isto não vai funcionar muito bem, acho que eu não vou gostar muito disto, mas amanhã vai ser um dia em que eu vou experimentar, então assim, quando eu for de férias, se a casa não gostar, não há problema, eu não compro, não gasto mais dinheiro, não compro outro para a Leonor e nem compro nenhum para o Martim, entendem? Bom, aqui ainda falta o calçado deles, que está ali no hall de entrada, que a gente mandou de calçado de casa, está lá, tipo, vai ser o calçado mais confortável, falta as nossas toalhas, protetor solar também, já está ali na mochila e gente, é isso, acho que tenho aqui tudo, que eu vos queria mostrar, os meus filhos não usam fralda, nós já temos 6 e 5 anos, é óbvio que se fosse um bebê, teria também que levar fraldas, eu quando os meus filhos usavam fraldas, gente, eu levava praticamente meio pacote ou um pacote, pronto, porque eu também era 2, tive 2 a usar fraldas junto, que é mesmo assim, era complicado, mas, agora que não tenho, pronto, é isso, eu sei que tenho aqui bastante coisa, mas eu prefiro que há mais que venha e eu volto a colocar no armário do que faça falta, porque eu tenho que pensar uma coisa, penso sempre no pior, gente, não é por mal, mas eu realmente acabo de pensar sempre no pior, vai que alguém se aleja, é necessário ir a um hospital, a um centro de saúde, que nem sei se tem por ali, tem que ter, gente, tem que ter, e não vai suja a criança, certo? Então, pronto, vai que tem frio, tem que ter roupa para o frio, não vou embrulhar num cobertor ou, pronto, eu prefiro assim, gente. E é isso, meninas, eu espero muito que vocês tenham gostado, ah, eu estava a preparar o lanche como eu vos disse no início e eu amanhã estou a pensar em gravar vlog, por isso se eu estiver bem disposta como agora, eu vou gravar vlog e quando lá chegar eu depois mostro-vos o que é que a gente levou para comer e assim, está bem? Para vocês verem, então um big beijo e até ao próximo vídeo. Tchau!